Hora de conversar com o Rodrigo Aydar. O Aydar tem um dado aqui que é impressionante. Políticos procuram o STF a cada dois dias contra atos do governo e do Congresso. Então a cada 48 horas tem um partido político qualquer batendo a porta no Congresso e falando olha, a gente quer que você se posicione a respeito desse assunto aqui. Aí fica difícil a gente reclamar de intromissões do Congresso, do STF, de politização da justiça quando são os próprios políticos que estão provocando o judiciário. Aydar, bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Cácula. Bom dia aos nossos queridos e aos nossos queridos ouvintes. Pois é, Megali. E esse dado é de uma reportagem do Globo que saiu ontem. Uma reportagem de um repórter chamado Daniel Golino que traz inúmeros aquilo que a gente costuma comentar aqui. Porque a gente sempre debate. O Supremo Tribunal Federal está invadindo de fato prerrogativas, atribuições que são exclusivas do Congresso Nacional. Está se intrometendo demais na política e etc. Aí, a gente já comentou em outras ocasiões e é sempre bom reforçar e comentar isso. Muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes, são os políticos que provocam essa, aspas, invasão. E eu coloco entre aspas porque muitas vezes não se trata de invasão. Se trata da interpretação das regras que estão na Constituição Federal. Mas, Megali, como você disse, os políticos vão ao STF a cada dois dias contra atos do governo do Congresso neste governo Lula, nos cinco primeiros meses do governo Lula. A mesma reportagem traz os seguintes números. No governo Bolsonaro, o índice foi menor. Eles entraram nos cinco primeiros meses com 53 ações contra atos do governo. E no governo Dilma foram 59, sempre pegando os primeiros cinco meses do governo. No caso da Dilma, do segundo mandato dela. Já no governo Lula, no governo Lula 3, que a gente chama, nestes cinco primeiros meses, os políticos do Congresso Nacional, parlamentares, foram 69 vezes ao Supremo Tribunal Federal. Então, a motivação desses partidos varia. Inclui desde tentativa de evitar derrota no Congresso Nacional até contestar medidas do governo ou pedir investigação das pessoas. E sabe, Megali, quem mais usou o recurso? Partido Novo. Foi nove vezes ao Supremo Tribunal Federal. E uma delas, eu peguei para exemplificar, que é bem esse ponto que a gente costuma tratar aqui, Megali. Eles foram ao Supremo Tribunal Federal contra uma regra dos critérios de participação de parlamentares em CPIs. O parlamento, isso é uma regra, desde sempre, entende que partidos que não atingem aquela cláusula de barreira, ou seja, não têm um determinado número de cadeiras na Câmara e no Senado, não têm direito à cadeira na CPI. Você precisa ter um número mínimo para entrar no jogo na divisão. O Novo não gosta disso. O Novo diz que isso não é legal e aí contestou essa regra no judiciário. Está em suspenso, não está marcado o julgamento para breve dessa contestação do Partido Novo, mas mostra que, muitas vezes, os políticos derrotados ou insatisfeitos com o jogo da arena política levam ao judiciário e falam, me socorra. Aí, quando o judiciário coloca as coisas nos lugares, esses mesmos políticos, à esquerda, à direita, ao centro, se a decisão do judiciário não agrada, dizem que o Supremo Tribunal Federal está invadindo a seara política. Mas quem provoca, na maior parte das vezes, quando há essa acusação de invasão, são os próprios políticos, diga-se, parlamentares, deputados, senadores e partidos políticos que têm cadeira no Congresso Nacional. Boa, Idar, mas é o seguinte, a fila de processos no STF é muito longa, né? Em 2015, por exemplo, ela chegou a 53.900 processos, 53.900 processos. Aí, depois, diminuiu bastante, né? O último número que eu encontrei aqui de 2020 eram quase 28 mil ações, esperando por uma decisão final dos ministros. Os ministros também não poderiam pegar esses casos aí e colocar no fim da fila? Não, qualquer dia a gente vê. Vocês que se virem aí enquanto isso com a política, que isso não é seara nossa. Eles não são obrigados a apreciar esses pedidos imediatamente, né? Não, Megali, não são obrigados a apreciar e muitas vezes eles fazem. Você quer ver um exemplo? Há muitos, já há uns bons anos, o PSOL, e como eu citei lá o novo, vou citar o PSOL, como também um exemplo de insatisfação com uma decisão política e recorrer para o judiciário, o PSOL entrou com uma ação que pretende descriminalizar o aborto até o terceiro mês de gestação. A gente sabe que essa é uma pauta, evidentemente, política, mas que não vislumbra a menor possibilidade, principalmente hoje, em curto ou em médio prazo, de ter um debate sério sobre ela no parlamento. Era preciso debater. O que fez o partido? Foi ao Supremo Tribunal Federal. Isso já faz uns bons anos. E o Supremo ainda não se debruçou sobre essa questão. Justamente tentando esperar que se forme um consenso mínimo no Congresso para debater esse tema de forma séria. Parece que não vai acontecer e o Supremo deve julgar isso, não sei se neste ano, mas certamente no ano que vem, porque tem uma pressão social. Acontece isso também, né, Megali? O Supremo, eu lembro de uma definição que uma vez o ministro Luiz Roberto Barroso disse para mim, que o Supremo não pode se dobrar à opinião pública, porque senão ele perde completamente a sua missão, né? O seu existir. Se ele se dobrar à opinião pública, não precisa mais do Supremo Tribunal Federal. Basta fazer pesquisa. Mas ele tem que ser poroso. Ele tem que ser permeável aos argumentos que vêm da opinião pública. E aí é balançar eles junto com os princípios constitucionais e chegar a uma decisão. Então, muitas vezes, eles colocam para o fim da fila, mas às vezes não, porque há uma comoção popular pedindo para o Supremo uma certa pressão para julgar esses casos, mesmo esses que o Congresso não consegue dar conta. E aí o Supremo coloca em pauta. O Supremo entra, de certa forma, e é normal, é uma atribuição dele, nessa gangorra no jogo da arena política, ao escolher o que julga e o que não julga. Oi, Dara, a gente estava falando aqui fora do ar que foi uma surpresa ouvir que o Novo, né? É um desses líderes aí do número de acionamentos, né? Digamos assim, do Supremo Tribunal Federal. Porque a gente ouve falar muito mesmo em pessoal, como você disse, e também em rede sustentabilidade, né? Tudo que acontece parece que a rede vai lá... A rede a gente brinca que vai fazer um puxadinho ali, né? Para ganhar tempo. Tem um gabinete ali, né? Tem um gabinete no STF. E a rede é uma das campeãs no governo Bolsonaro. Nos cinco primeiros meses do governo Bolsonaro, a rede entrou dez vezes, segundo esse levantamento do jornal O Globo. Já no governo Lula, o Novo entrou nove. Então, assim, você vê que tem bem um balanceamento. A oposição indo ao Supremo Tribunal Federal para tentar fustigar a situação. À esquerda ou à direita, a fórmula acaba sendo a mesma. Aida, um ótimo... Eu ia falar um ótimo restinho de semana, mas não é restinho nada. Porque a gente já fez coisa pra caramba, mas ainda é terça-feira. Então, uma ótima semana para você. Até, Aida. Até, gente. Beijo para o trio. Um beijo para os nossos ouvintes. Valeu.